Olá, eu sou o Rick Radioativo, cientista maluco da MedScience. E eu sou a Fabiônica, cientista maluca da MedScience também. Fabiônica, olha só o que eu trouxe aqui hoje, ó. Tá vendo isso aqui? Tô. Olha só. Ele tá fugindo, olha só. O que é isso, radioativo? É isso aqui, é um ímã. Mas peraí, o ímã ele não atrai? É que na verdade o ímã, ele funciona mais ou menos como uma pilha. Ele tem um polo positivo e um polo negativo. Se a gente encostar polos iguais, positivo com positivo, negativo com negativo, eles não vão se atrair, eles vão se repelir, olha só. Agora, se eu inverter aqui, olha o que acontece. Aí grudar, legal. Fica grudadinho. Deixa eu ver. Deixa. Eu posso levar esse pra casa pra brincar? Ah, não. Esse não. Esse é meu. Mas... Ah, mas não fica assim não. Você não quer aprender a fazer um ímã? Mas dá pra fazer ímã? Dá, dá sim. Muito fácil, ó. O que a gente vai fazer aqui vai ser um eletroímã. E pra gente fazer isso, a gente vai precisar, primeiramente, de uma pilha, uma bateria, fio de cobre, um prego e podemos pegar alguns objetos de metais, como clips, por exemplo. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar este preguinho. Que pregão! Que preguinho, madinha. Vamos pegar este fio de cobre e a gente vai enrolar este fio de cobre aqui no prego. Como? Deixa uma ponta aqui pra fora e depois enrola. É importante enrolar, olha só, bem pertinho e bem apertadinho. E tem que enrolar muito? Isso! Tudinho, tem um metro e meio de cobre aqui. Mas vai demorar muito. Que tal a gente pegar este aqui que já está pronto? Tá bom. Deixa este aqui, muito bem. Ótimo. Pronto. Vocês aí vão precisar enrolar tudinho, tá? Bom, mas tendo ele enrolado, aí vem a parte legal. Pegamos a pilha pra começar e vamos ligar este fio de cada lado aqui da pilha. Coloca de um lado, segura aqui. Do outro lado, segura aqui. Segura com a mão mesmo assim? Isso! E não dá choque? Não, não tem problema. A voltagem é bem baixinha. Tá. Você segurando assim, você já tem um eletroímão. Quer ver? Ele funciona? Funciona sim. Olha só, vamos testar. Funcionou mesmo! Grudou! E radioativo, dá pra pegar outras coisas assim também? Se for de metal, dá pra pegar sim. Porque é o seguinte, aqui nós chamamos de eletroímão porque nós usamos a eletricidade da pilha pra fazer isso funcionar como um ímã. A eletricidade da pilha passa por esse fio de cobre em volta de todo o prego que é feito de metal e ele acaba virando um ímã por conta da eletricidade. Eletroímão. Por isso que gruda. Se a gente colocar uma voltagem um pouquinho maior, como por exemplo, uma bateria, olha só o que acontece. Vou pôr aqui. E agora... Oh! Ele ficou muito mais forte, é isso? É, dá pra pegar até dois clips ao mesmo tempo. Oh! Muito legal, né? Muito legal, radioativo. Bom, muito fácil, né? Você aí em casa é só providenciar os materiais e se divertir. Até a próxima! Ué, tchau, tchau!